Obrigado. Piloto Matheus agora. steps. . Fícil flutuá,que dificicí-lo. lIS từng candidate! Mesmo botando tudo,as vezes e luego não consegue recuperar. Se você põe tudo, ele não vai, né? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Pô, agora pega o meu galho lá. Tá filmando. Ó, um otário, dois otários. Ele não tem nada a ver com a história. Um otário.